Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Vou ver se abriu o pregão em alta na manhã dessa terça-feira. O principal índice da Bolsa registrava ganhos de 0,67%, marcando na casa dos 86 mil pontos. Já o dólar operava em queda de 0,78%, sendo negociado na casa dos 3 reais e 22 centavos. Tanto a Bolsa como o dólar repercutem a decisão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos impedir para que a proposta feita por Donald Trump de sobretaxar o aço e o alumínio no país não avance. A medida diminui os receios em relação a uma guerra comercial. Em relatório aos clientes, a Sul América Investimentos afirmou que Trump não encontra apoio no próprio Partido Republicano, ficando isolado na defesa do protecionismo. A decisão da Câmara Americana impactou nos papéis das siderúrgicas na Bolsa. A Usimina subia 4,40%, a CSN 3,41% e a Gerdau 2,34%. Já na ponta negativa estão as ações da BRF, com queda de 2,95%. Ontem, os papéis fecharam em queda de quase 20%. A companhia perdeu 5 bilhões em valor de mercado, impactada pela nova fase da Operação Carne Fraca. Em nota enviada ontem à noite, a BRF disse que está mobilizada para prestar todos os esclarecimentos à sociedade. E que segue as normas e regulamentos brasileiros e internacionais referentes à produção e comercialização de seus produtos. Disse ainda que entende que nenhuma das frentes de investigação da Polícia Federal diz respeito a algo que possa causar dano à saúde pública. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui, no site Exame. 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 Exame.